Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, antes de começar o vídeo, galera, quero começar desejando um ótimo final de semana pra você, tá bem? Um ótimo final de semana pra você e pra toda sua família, né? Bem, um ótimo sábado pra você, tá bem? Também um feliz dia dos namorados aí pra quem tá namorando, né? Bem, pra você que não tá namorando também, um ótimo sábado, tá bom? Um ótimo final de semana pra você e pra toda sua família. E vamos pro vídeo então, galera. Vamos criar aqui, galera. Tô criando agora, tá bom? Um novo modelo de base, tá? Galera, esse modelo de base aqui eu vi no servidor, galera, numa base boot, tá? Aquelas bases boot, galera, que o próprio jogo coloca aí cheio de luxo, tá bom? Então, galera, eu vi esse modelo de base, galera, ela era um pouquinho menor, tá bom? Ela era, acho que 4 fundações só, mas eu achei interessante, galera, o modelo dela, tá? Porque quem não tiver planador, não tiver L, essas coisas, não consegue te raidar, tá bom? Simplesmente não consegue subir na sua base porque você coloca os batentes embaixo, galera. E ela, assim como você coloca os batentes embaixo, você simplesmente não consegue colocar a escada, tá bom? Não tem como você colocar a escada nesses batentes, tá bom, galera? Dá pra você colocar a porta também, galera, mas as portas aí fica fácil de você raidar, né, galera? Porque se você colocar a porta de steel, fica 4C4, né? Enfim, fica muito fácil de você raidar, porque a pessoa que vem raidar por porta, galera, que eu vou fazer três tetas aqui, galera, três andares desses aqui, tá bom? E aí eu já vou pular direto lá pra cima, já vou colocar os tetas, tá, galera? Mas enfim, é bom colocar três tetas aqui, tá, galera? Porque senão a pessoa que estiver embaixo que ainda consegue colocar as bombas de baixo pra cima aqui alcançando, tá bom? Então eu vou colocar três tetas ali e eu já volto aqui. Beleza, galera, já coloquei os três tetas. Agora eu já vou upar aqui, galera. Por que eu já tenho que ocupar isso aqui logo, galera? Porque eu tô no servidor mod, e nesse servidor mod aqui ele é bem esquisito, galera. Nunca vi esse servidor aqui muito bem esquisito mesmo, não sei que graça tem que jogar nisso daqui. Olha só, cada arma dá 40 mil de dano. Ó, eu tô com duas QBZ. Você fica com as QBZ na mão como se fosse duas UZ, né? Que a UZ você fica com duas UZ na mão, galera. Pra você ver, eu vou dar dois tiros, ó. Ó, dois tiros, pronto, já quebrei a fundação. Então, dois tiros de M4, então é bem pelão, galera. Então se o cara vem correndo aqui, o cara começa a atirar aqui e começa a explodir como se fosse uma bomba, né? Como se fosse chuva de T4, chuva de hot aí, tá bom? Lembrando, galera, que esse novo modelo de base aqui... Já vou colocar o tetas lá em cima já logo, pronto. Beleza, galera, aqui você só vai colocar o tetas em cima do batente e aí você já vai colocar as suas paredes aqui em volta, tá bom? Aqui, galera, o certo é bom você colocar meia parede, tá, galera? Eu tô colocando parede normal aqui, mas é só porque a gente tá criando agora esse novo modelo de base, tá, galera? Eu vou começar a usar esse novo modelo de base no servidor. Não vou mais usar aquele no modelo de base antigo, galera, porque pra mim, que sou youtuber, galera, já fica muito visado, né, tropa? Os caras ficam... Quando vê que é eu que tô no servidor, os caras já sabem o novo modelo de base que eu uso, já sabem aonde tá escondido o loot, né, galera? Então, já fica fácil de raidar, né, tropa? Beleza, só colocar uma rampa aqui pra mim subir depois. Já vou colocar a porta aqui. Não, não vou só colocar a porta aqui, não. Eu vou colocar no segundo andar. Então, galera, como eu falei pra vocês, o certo é você colocar... Já vou upar a lock, senão os caras começam a atirar aqui e já quebram toda a base do alfa, né, Ben? Beleza, já upei. Bom, galera, provavelmente amanhã eu já vou trazer outro novo modelo de base pra vocês também, tá bom? Esse novo modelo de base aqui, galera, eu tô criando agora com vocês aqui, tá bom? Eu vou começar a usar esse modelo de base no servidor padrão, tá, galera? No servidor que eu jogo normal. E aí, galera, conforme a gente vai sendo raidar, né, galera? Como é um novo modelo de base, um modelo novo, a gente não sabe como é que ela vai funcionar ainda, como é que ela vai funcionar sendo raidada, essas coisas. Então, conforme eu vou sendo raidar, galera, eu vou modificando a base até ficar o modelo perfeito, assim como ficou o perfeito modelo de base antigo aí, galera, que eu tava usando agora. Mas como eu falei pra vocês, né, galera, já ficou muito visado, né, galera? Como eu mostrei no YouTube, mostrei pra vocês. Então, quem é inscrito no canal, galera, que viu o vídeo, já sabe como é que raid a base, pra onde tá o gabinete, pra onde tá o loot, essas coisas. Por mais que o loot mude de lado, né, galera, a pessoa que já viu o vídeo sabe que o loot não tá no meio. Então, a galera já não vai nem raidar no meio, né, bem? Se você tenta raidar de um lado, aí se não der certo, a raid é do outro lado, né, galera? Então, já fica fácil aí. Por isso que já vou mudar o modelo de base, tá bom? Bom, galera, aqui, essa base aqui, galera, como é pra teste, tá bom? Mas o certo é você fazer ela bem maiorzinho, um pouquinho, mais larga e você colocar mais paredes laterais aqui pra proteção, tá bom? Aqui eu vou colocar só duas paredes de proteção, mas o certo é você colocar mais, pelo menos aí umas cinco ou seis paredes de proteção, tá? Então, você vai fazer uma base bem mais larga, tá, galera, com mais fundações. Muro, galera, eu não vou precisar colocar muro. Essa é a sua opção, galera, se você quiser fazer um muro nessa base ou não, tá bom? Lembrando, galera, que eu vou trazer o vídeo pra vocês e conforme eu vou usando esse modelo de base, eu vou trazendo o vídeo pra vocês e toda a modificação que eu fizer, tá bom? Conforme eu vou sendo raidada, galera, eu vou modificando a base até ficar o modelo perfeito, como eu falei pra vocês, e toda a modificação que eu fizer, eu vou trazendo pra vocês aí até ficar do jeito certo a base, até ela não ser mais raidada, né, bem? Até virar aí uma base anti-raid, né, tropa? Anti-raid é modo de falar, tá, galera? Anti-raid quer dizer que ninguém vai conseguir raidar, né, bem? Então, eu já vou começar a upar logo aqui também, porque senão daqui a pouco a tropa vem aqui e já raida e já acaba com a base do Alpha, né, bem? Eu acho que bugou não upou, beleza, eu vou colocar ferro, pronto. As portas aqui é bom, já vai logo pra estilo, né, tropa? Beleza, o papo estilo, eu não posso deixar a porta virada, que eu acho muito estranho. Eu vou mudar a porta de lugar aqui, galera, eu coloquei a porta aqui, ó, só que ela vai ficar muito no canto, eu vou colocar a porta pro lado de cá, ó. Lembrando, galera, que pra você subir na base, você pode construir, né, bem? Você constrói a parte de madeira ali, né, galera? E aí, depois, você pega e quebra só a última parte aqui, né? No caso ali, então, se você... Pra subir na base, galera, a dica que eu dou pra você, galera, pra você subir nessa base, você faz as rampas tudo pra você subir, e aí, depois, você vem na base, quando você for sair do servidor, quando você for ficar off, você vem, pula lá, você guarda todo o seu loot aqui na base, e aí você vai descendo pela rampa que você fez pra você subir aqui na base, e aí você desce quebrando toda a rampa que você fez, tá bom? E deixa a base no alto aí, galera, sem nada, tá bom? Então, aqui dentro, você vai colocar o loot, e depois, aí, você dá a liberação e nasce aqui na base de novo, né, bem? Então, você, sempre que você for ficar off na base, você quebra toda a sua passarela que você fez pra subir na base, você quebra tudo, dá a liberação e já vai nascer aqui na base de novo, né, galera? E aí, quem não tiver planador, não tiver L, não consegue te raidar de jeito nenhum, tá bom? A não ser que a pessoa consiga ficar aí do começo ao fim do servidor, de raid, farmando, farmando, igual um condenado, pra poder te raidar lá por baixo, né, galera? Que ele raidar as fundações de ferro aí, ou então raidar os batentes de estilo, né? Aqui você vai colocar as mesas, né, galera? Bom, eu vou colocar só as duas mesas aqui, galera, mas aqui dá pra... É, as duas mesas, vou colocar só oito baú desse daqui, mas dá pra você colocar 16 baú, tá? Oito baú de cada lado, beleza? Então, dá pra você colocar bastante loot, galera, como eu falei pra vocês, né, bem? O certo é você colocar mais parede aqui, tá? Essa aqui é uma base de teste, tá, galera? Eu vou colocar... Intermediar a banca que eu vou colocar espinho também. Lembrando também, galera, embaixo lá é bom você colocar meia parede, tá? Vou colocar uma rampa que eu vim subir lá pra cima, que depois eu quebro ela. É, o certo também, galera, como eu falei pra vocês, você coloca meia parede na parte de baixo, tá bom? E depois você coloca aquele teto, que é o triangular, que eu vou fazer ele aqui agora, na parte de baixo também, tá bom? E daí fica três tetos pra baixo, e três tetos pra cima, tá? Se a pessoa começar a roquetar de baixo pra cima da sua base, vai ter três tetos blindados. Se a pessoa começar a roquetar de cima pra baixo, também vai ter três tetos blindados, tá? Se a pessoa pular direto de planador aqui, galera, a pessoa vai simplesmente morrer, tá? Eu já vou explicar pra vocês o porquê. Cadê a minha parede? Aqui, galera, os triangulares que eu falei pra vocês, isso daqui, ó. Coloca esse teto triangular aqui, eu vou colocar a minha parede aqui, ó, esse daqui, galera. Se fez assim, ela vai ficar mais alta que a outra. Eu já vou explicar pra vocês o porquê disso daqui, tá? Aqui você coloca a meia parede, né, galera? E aí, em cima dessa minha parede, você já coloca outros tetos, tá? Você já vai ficar aqui, dois tetos, galera, pra você chegar na base. Deixa eu terminar de colocar esse triangular aqui, beleza? Aqui falta um, é, aqui falta ainda, beleza? Só mais um, pronto. Deixa eu subir aqui agora, colocar as outras meia parede. Lembrando, galera, que aqui nessa parte de baixo eu já vou colocar direto a outra parede alta aqui, tá? Só que no meio aqui é bom você colocar a meia parede, tá, galera? E colocar outro teto, tá bom? Mais uma camada de teto. Então já vai ficar aí duas camadas de teto, tá? Aqui eu vou colocar só uma pra cima lá, porque é só pra mostrar pra vocês como é que a base vai ser feita, tá bom? Caso vocês tenham dúvida aí, galera, é só comentar aí no chat, tá bom? Que eu vou trazer pra vocês, é, eu vou responder pra vocês aí com todo carinho todas as dúvidas que você tiver, tá bom? Lembrando, galera, que eu tô, que nem eu tô falando pra vocês, tá bom? É um novo modelo de base que eu tô criando agora aqui com vocês e eu vou usar esse modelo de base, tá bom? Não vou mal usar o modelo antigo, vou começar a usar esse modelo agora e aí conforme eu ser no raidário eu vou mudando os modelos, vou mudando o loot de lugar, vou mudando a parede de lugar, vou criando aí estratégias, tá, galera? Pra poder deixar a base de raid assim como as outras, tá bom? Beleza, galera, aqui ó, se você coloca o outro teto lá naquela parede, é, minha parede, aí depois você só coloca o outro teto aqui em cima e aí depois na parte de cima desse outro teto aqui, ó, você vai colocar esse aqui, ó, tá vendo? Lá na minha parede dá pra você colocar também, então vai ficar três tetas aqui, tá bom? Ou seja, aqui você vai colocar spin, galera, ó. Beleza, já upei aqui também, ó. Agora aqui você vai colocar um máximo de spin que você puder, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui no final como é que vai ficar, ó. Então, galera, se o cara vir aqui com panador ou com L, não é que o cara descer, o cara já vai simplesmente morrer, né, galera, nos spin, tá bom? É bom você colocar a rastreadora aqui também e deixar desligado, tá, galera? É bom você colocar a rastreadora e deixar desligado, tá? Beleza, ó, aqui você vai colocar, você vai colocar uns três ou quatro spin aqui dentro. O que eu vou colocar ali é deixar o máximo de spin possível, galera. Ainda com o cara cair aqui em cima, o cara já vai morrendo. Aqui eu já era pra ter morrido, né, que eu já pisei no spin. Eu só não morro aqui, galera, porque eu tô com o quê? 100 mil de vida aqui, né? 10 mil é 100 mil de vida, eu não sei. Mas enfim, galera. É como é um servidor mod, tá, mas se fosse um servidor normal eu já teria morrido aqui, né? E pronto, galera. Agora aqui você já vai colocar os outros tetra, tá vendo? Você vai morar dentro de uma base trap, galera. É isso mesmo. Lembrando, galera, que lá naquela fundação lá embaixo também dá pra você colocar spin também, né, você coloca a fundação da altura aí dos spins e você coloca os spins lá embaixo também. Ou seja, você vai morar numa base trap, tá bom? A base vai ficar muito legal, galera. Olha isso, ó. Depois de upada vai ser difícil demais você ver os spins, ó. Depois de blindar ela, ó, tá vendo? Você praticamente não vê os spins. Então, o cara, na hora que o cara vem com o planador aqui e pular aqui em cima o cara já vai ficar com o loot aqui, velho. O cara já não vai buscar o loot mais. Toda vez que ele tentar pegar o loot toda vez ele vai morrer. Então vai ser muito legal, galera. O tempo do cara pisar aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui eu não morro porque eu tô com muita vida, galera. E esse aqui vai ser o final da base, galera. Olha só. Aqui, ó, o muro como eu falei pra você, galera. O muro eu não preciso fazer porque só vai subir na base quem tem planador. Quem tem planador não precisa quebrar muro, né, bem? Então é isso, galera. Olha só. O novo bandeira de base vai ficar assim, tá bom? Então é isso. Se inscreve no canal se você não for inscrito bem. Olha aqui, ó. Como eu falei pra vocês, você constrói a rampa pra você subir. Depois você guarda o loot na base. Quando você for ficar off, você vai descendo quebrando tudo a rampa que você fez. E aí você dá a liberação e nasce na base de novo. Valeu! Tchau, obrigado!